Olá, eu sou Maria Silvia Orlovas, AMS, e eu ajudo as pessoas a terem relacionamentos felizes. A base do meu trabalho é a energia da Fraternidade Branca e o Ho'oponopono feito para dentro, para nos conectar com a luz do Criador e nos ajudar a desenvolver uma vida mais leve, e uma vida mais feliz. Neste vídeo eu vou falar sobre acordo que os casais fazem e tornam os relacionamentos mais felizes. Vou falar também de como o Ho'oponopono pode ajudar você a entender quais atitudes e comportamentos podem trazer esclarecimento sobre esses acordos. E vou fazer você pensar, você tem algum acordo com seus parceiros? Será que você tem e não sabe? Investir no reconhecimento de suas forças e fraquezas com certeza vai te ajudar a ter relacionamentos mais felizes. Vem comigo em mais um momento de conexão com o bem. Acordo de casal para um relacionamento feliz. Então sejam todos muito bem-vindos, sejam todos acolhidos aqui com amor, hoje na energia da chama azul. Nós estamos aqui na vibração da chama azul, na vibração do nosso amado Arcanjo Miguel. A vida é feita de situações e a vida é feita de acordos constantemente. Tudo é acordo na vida. Mesmo aquilo que não parece que é um acordo, é acordo. Eu conheci casais, alguns até, em que marido compete com mulher, mulher compete com marido. E eita coisa para destruir um relacionamento é quando tem competição. Não pode ter competição. Esse é o mau acordo. A gente quando está casado, assim, o dinheiro é dos dois, o trabalho é dos dois, o carinho é dos dois, as coisas que dão certa foram os dois que fizeram, as coisas que dão errado foram os dois que fizeram. Eu acho que tem que ter essa congruência. Sem recriminação, sem apontar o dedo. É impossível, né, Fábio? Porque a gente, de vez em quando, briga, né? Eu brigo com ele, de vez em quando. É verdade. Acho que está mais para eu brigar, né? Sábado a gente brigou, ficou feio. E aí, assim, né? Mas a gente tem uma história boa entre nós que não rola a competição. Eu, às vezes, até fico pensando assim, eu já falei isso para o Fábio. Falei, Fábio, não sei como você me suporta. Porque, além de... Como assim? Eu sou boa para você, o que eu sou boa. Mas, assim, o que eu falo desse suportar é porque, além desse horário que a gente está junto aqui no vídeo, o Fábio revisa meus textos. Assisto você várias vezes. Assiste. Às vezes, o filme foi lá para o cara que faz a filmagem, o Eric, que é nosso parceiro, amigo, né? Nosso filmmaker. E aí, o Eric devolve e o Fábio faz revisão. Eu falei, meu Deus do céu, o dia inteiro essa pessoa me vê e ainda gosta de mim. Por que gosta? Mais do que gosta dos gatos. Sim. Eu gosto dos gatos. Eu gosto bastante de você. Né? Porque é uma coisa assim... Ok, eu acho que a gente tem realmente uma amizade, eu acho que um acordo importante num casamento, mais que sexo, mais que paixão, mais que encontro, é você ser amigo do teu parceiro. Estar com alguém é amizade. É o entendimento, é a vontade de fazer as coisas juntos, de crescer. Você falou um negócio que me chamou muito a atenção, que é a história da competição. Nós, inclusive, conhecemos... Porque a gente viu, né? Um casal que se separou, né? Por causa da competição. Um precisava mostrar... Que tava melhor que o outro. Melhor, mais... Rico, bem-sucedido. Que tinha emprego melhor, sabe assim? Era muito forte isso neles, né? Era muito forte. Evidente, assim, né? Era uma coisa que você via, tal. E pessoas boas, pessoas que tinham trabalho espiritual... Que se gostavam, inclusive. Que se gostavam. Que se gostavam. Então, essas relações afetivas, elas têm que acontecer pelo amor, pela troca. A gente tem que ter muita paciência no casamento. Qualquer casamento existe paciência. E tem bons dias e maus dias. E quando as coisas acontecem no negativo, a gente tem que aguentar. Porque aquilo também vai passar, né? E, de novo, né? Eu acho... Vou eu lá com as minhas coisas. Eu acho muito interessante que tem pessoas mal casadas falando de casamento. Pessoas não casadas falando de amor de homem e mulher. Eu acho estranho. Gente que não tem filho dando conselho sobre como criar os filhos. Né? Acho estranho. Gente que não é rico falando de riqueza. Nós estamos num mundo, assim, que a gente tem que tomar cuidado com os nossos mestres. A gente tem que tomar cuidado com quem nos ensina. Gente falando de espiritual, que às vezes são pessoas duras, pesadas, às vezes arrogantes. Então, assim, olhe para os seus mestres, viu? Você que está aí me seguindo. Olhe para os seus mestres. Escolha quem vai te ensinar. Não aceite qualquer pessoa de qualquer jeito, porque o resultado vem de qualquer jeito também. Então, a gente tem que ter essa sabedoria. E qual que vai ser o nosso tema de hoje? Então, nós vamos falar de acordos. Acordos de casal. Nós vamos falar tanto de coisas que dão errado, quanto coisas que dão certo. E isso eu aprendi, e eu achei que foi um aprendizado muito legal que eu tive nesse sentido, que a gente só sabe valorizar o bom quando a gente passa uma experiência ruim. Não que eu queira que você que está me assistindo, que você quebre a cara, que você se machuque, que as coisas deem errado. Não é isso, não. Mas eu acho que a gente só valoriza o lado mais positivo das coisas, do relacionamento, do próprio rouponopono, quando a gente sabe de coisas ruins. É muito louco isso. Porque daí você tem uma noção, sabe? Porque a gente perde a noção. A gente perde a noção. Então, vamos ganhar a noção. Eu não sei se vocês sabem, mas uma das coisas do nosso acordo, meu e do Fábio, que eu acho que é o nosso maior acordo, né? Foi a parte espiritual. Foi o que nos aproximou. Vou contar uma historinha do nosso casamento, que eu não tinha combinado com o Fábio, mas é uma historinha bonita. Normal, né? Isso não vai ser nem a primeira nem a última vez. É uma história muito bonita, porque eu conheci o Fábio dentro do grupo espiritual do qual eu fazia parte. E aí, assim, eu conheci o Fábio num grupo espiritualista e eu não tinha nenhuma expectativa de conhecê-lo, porque era um grupo que eu frequentava já tinha muitos anos. Daí, essa amiga que coordenava esse trabalho, ela convidou para um jantar na casa dela e um amigo do amigo trouxe o Fábio. O fato é que eu estava enfranhadíssima no meu trabalho espiritual. Era um grupo que estudava os valores humanos de Sai Baba, fazia mantra, fazia oração. E eu ia todo domingo, eu tinha um trabalho muito ativo naquele grupo e amava de paixão o que eu fazia ali. E aí, eu conheci o Fábio e ele me conheceu dentro desse trabalho, totalmente envolvida, totalmente profunda. Eu não sei como era para o Fábio, mas assim que ele me conheceu, ele não entendeu, no primeiro momento, o quanto aquilo era devocional para mim. O quanto estar ali era uma coisa de oração e era uma coisa 100% da minha vida. E eu me lembro do Fábio parado assim, olhando eu meditar de manhã, porque eu sempre meditei desde aquela época, até antes disso, antes da gente se conhecer. Sempre foi uma prática da minha vida, sentar e fazer oração, sentar e meditar, sentar com o Japamala e fazer oração com o Japamala. Então, isso assim, é a minha vida, é uma coisa assim que eu faço por amor, não tem nenhum peso para mim rezar e fazer o Japamala. Nenhum. É assim, é a hora da paz. E aí, o Fábio, eu me lembro que a primeira vez que a gente dormiu junto, nós estamos para Monte Verde, eu fui para a minha prática, que não é porque eu estava com ele que eu ia sair da minha prática, eu fui para a minha prática, sentei... Fiquei tentador, né? Primeira vez que a gente estava vivendo junto, queria ficar comigo... Mas aí eu sentei na cama e comecei a meditar, porque era meu horário, né? Lembro disso. Era meu contato com Deus, era o meu momento. E aí, o Fábio ficou sentado na minha frente, assim, no chão, né? A gente era um quarto pequeno, um lugar assim. E aí, ele ficou olhando e eu só na minha prática, porque era o meu momento. E aí, depois que eu parei a meditação, eu me ajoelhei, agradeci, rezei, porque eu faço isso, né? E aí, ele falou, por que você faz isso? Daí, eu falei para ele, porque eu me rendo a Deus naquele momento da oração. E eu peço que ele me guie, que ele me oriente. Isso é muito importante para mim. E daí, eu vi que ele ficou assim, pensando. Sabe quando uma pessoa pensa, fica no silêncio, assim... E olha que, assim, eu vi de uma família que tinha, assim, um hábito de... Uma prática, né? Uma prática espiritual, né? Que era uma coisa... Não era religiosidade, mas tinha um componente de espiritualidade bastante forte, né? Meus pais foram até a série interna de um biose e tudo mais. Então, não é uma coisa que, para mim, nossa, que estranho, que escrita. Ao contrário, né? Tanto que eu era conhecido um grupo de estudos de espiritualidade. Mas, eu acho que talvez essa coisa do... Da prática constante, né? Da devoção da prática constante, para mim, era uma novidade. Olha que interessante, né? E aí, o Fábio veio para a minha vida com o Sai Baba. E, dali, eu acho que há dois anos, nós fomos para a Índia pela primeira vez. O Fábio foi comigo. E aí, eu não estava mais com nenhum receio de apresentar para ele o meu mundo. Porque ele teve respeito ao meu mundo, ele acolheu o meu mundo. Claro, com certeza. E aí, quando a gente foi para a Índia, foi muito bonito, né? A nossa primeira viagem para a Índia. Foi muito louca, né? Para sempre. Ah, sempre foi. Sempre louca para a Índia. Qualquer viagem para a Índia é uma loucura, né? Fora do nosso normal. E aí, eu lembro que, na Índia, o Fábio... No Ashram de Sai Baba, era aquela coisa... As mulheres sentavam de um lado, os homens sentavam do outro, né? E eu me lembro bem que eu já tinha ido uma vez. Eu estava indo pela segunda vez com ele. E aí, o Fábio sempre sentava na primeira fila. Sai Baba passava assim na frente dele. Deixava ele por a mão nos pés. Sabe? Coisas assim. Eu lá no meio da multidão. Mimado, né? Acabada lá no mundão da mulher. E o Fábio ali, todas as vezes, por sorte, que na verdade não é sorte, é um acerto kármico, espiritual, é um acordo kármico. Todos nós temos acordos. Por isso que algumas coisas na nossa vida fluem, que é uma beleza, dá tudo certo. E outras não vão de jeito nenhum. Então, a gente tem que entender que existem, além dos acordos no mundo material, encontrar alguém, não encontrar alguém, dá certo com alguém, não dá certo com alguém. Isso tudo é kármico. Existem acordos. Isso é real. Isso é muito real. Quer dizer, tem acordos explícitos. Isso. Acordos tácitos. Exatamente. Não estão claros, mas ainda são desse nível aqui. Sim. E existem acordos kármicos. Porque aí é difícil você saber disso. Exatamente. Conhecer os acordos kármicos, a gente não conhece. A gente conhece quando a gente conhece o resultado. Quando alguma coisa na nossa vida mostra pra gente que não tá dando certo, você pode opa, existe algo aí. Então, meus amores, primeiro, eu sei que eu tô indo profundo nesse tema, esse tema é um tema profundo, porque a gente vai falar de relacionamentos felizes. Então, nós vamos falar de karma, porque tem alguns karmas na nossa vida que impedem os relacionamentos felizes. Isso é da vida. Então, eu tô aqui pra esclarecer e pra falar do espiritual, porque tudo que eu falo de relacionamento e de rouponopono é dentro dessa egrégora espiritual. Isso eu quero deixar sempre claro. Eu não sou e não vou dar uma abordagem psicológica e mais superficial. Não estou falando que essa abordagem psicológica é ruim. Não é. Só não é a minha. A minha, eu sempre vou falar da profundidade. sempre vai ter um show do espiritual, né? Vou contar a história da Índia, vou contar a história da meditação, porque essa é a minha praia, essa é a minha verdade. Então, eu fui pra Índia com o Fábio e aí a gente começou um processo profundo de transformação e de muita expansão da consciência e de muita humildade também. Eu acho que isso foi pro Fábio uma coisa de... foi o nosso berço da idade adulta, né? Porque eu era jovem também, mais velha que o Fábio, mas... Nós somos jovens. E eu acho que aquilo foi muito importante na nossa vida, porque nos abriu pra perceber o mundo que existia mais coisa do mundo do que a gente era capaz de conhecer. Do que a nossa vidinha, né? Do que a nossa vidinha. Eu acho que é pra Índia. Então, é isso que nós vamos sempre trazer pra você que nos segue, essa abordagem espiritual. É um roupa no pono, mas não é o psicológico, é para o espiritual. Eu vou falar de muita coisa ligada ao psicológico, tá? Ligada ao emocional. Mas eu vou sempre trazer a pegada espiritual, porque é a nossa pegada. Essa definição básica de acordo tem a ver com uma combinação. Penso em acordo como combinação, com uma decisão, um trato, uma promessa, um compromisso que você faz com alguém que você ama, né? No caso, pra manter a aliança, pra manter a união. E olha que interessante. Eu quero chamar essa atenção por um fato bem legal. Todos nós, casados ou não, namorando, encontrando alguém, sendo amigo, sendo parceiro, companheiro sócio, naturalmente nós temos um acordo com essa pessoa. Ah, não é só pra casal então? Não, não. É pra tudo na vida. A gente tem acordo com as pessoas. Os acordos, nem sempre eles são expressos em palavras, às vezes nem em papel. Mas isso não quer dizer que eles não existem. Às vezes eu nunca falei nada pra essa pessoa. É a história do tácio. Eu não falo, mas a gente se comporta assim. Exatamente. Então, inclusive, existem acordos espirituais, que aí era o que eu tava falando pra vocês, né? Que definem os caminhos na nossa encarnação. Nós temos acordos de vidas passadas, acordos kármicos, acordos do seu clã, da sua linhagem, dos compromissos familiares. Então, é assim, quero esclarecer uma coisa que é importante. Que quando a gente fala de karma familiar, não pense que você é uma vitiminha do karma da sua família. Porque às vezes as pessoas têm uma visão muito errada disso. Elas pensam assim, ah, eu tô vivendo karma familiar. Oh, nossa, né? Agora, nesse momento, tá acendendo aquela luz amarela do OMS e não foi fofinho. Não tá vermelha ainda, né? Eu tô sentindo que você tá indo por esse caminho. É, tô. Não quero... Já cortei a espontaneidade dela, né? Mas, desculpa, continua. O que eu tô querendo dizer é assim, que a sua família tem um karma, existe um karma familiar. Você faz parte disso. Você não nasceu ao acaso. Então, você não está carregando o karma da sua família. Você faz parte daquele bololô todo. Porque é ruim. Eu vejo muita gente culpando o karma familiar porque não deram certo na vida, porque não tem um namorado, porque a mãe é agressiva, porque o pai não sei o quê. Não é assim que funciona. Você faz parte dessa energia. Você não nasceu ali. Ah, eu não pedi pra nascer. Pediu. Pediu. Espiritualmente, você pediu. Espiritualmente, você tinha conexão com todas aquelas pessoas do bem ou do mal. E toda família tem gente mais difícil e toda família tem gente mais bacana. Então, claro que em alguns acordos e contratos, eles são muito objetivos. Que nem um casamento, que é feito no papel. A compra de um imóvel. Aí é mundo dos homens, né? Mundo dos homens. Contrato de emprego, mil outras coisas, né? Mas existem milhões de acordos não verbais que nós participamos. Pode ser que você não saiba que você tem um acordo, mas ainda assim esse acordo existe. Então nesse vídeo eu vou explicar como funcionam esses acordos que direcionam a nossa vida afetiva, tanto para o bem quanto para o mal. Vou explicar sobre isso. Eu acho que esses acordos, né? Nem tudo é feito pelo consciente. Então, algumas coisas, elas estão no astral. E o que eu sinto é que nós precisamos estar atentos a tudo que nós vivemos. A gente tem que prestar atenção na nossa vida. Eu sempre falo que a vida é um oráculo. Você já me ouviu falar. Se você está aqui me seguindo, você sabe que eu falo isso. Porque tudo o que nos acontece, tudo, tem um sentido. Se a sua vida afetiva não está boa, com certeza existe um combinado aí por trás que justifica essa condição. Este combinado no astral tem a ver com o nosso karma de vidas passadas. E eu acredito que você, assim como eu, pode estar pensando, né? Nossa, então ferrou. Porque como eu vou mudar o karma se eu não faço a menor ideia do que eu fiz, do que eu combinei antes do meu nascimento? Olha que pergunta boa, hein? É boa, né, Fábio? Podia ter sido você que ia fazer essa pergunta para mim. É, eu faria essa pergunta. Porque é muito difícil você entender, entre aspas, o que você fez de errado se ninguém te fala, né? Pois é, aí que está, a vida fala. A vida fala. Se as coisas estão ruins, né? É porque se os resultados estão ruins, resultados da nossa vida, ali a gente encontra as pistas para a gente mudar o caminho. É como se a vida, de alguma maneira, de fato, ela falasse para você o que está acontecendo. Ela fala, não é se ela fala. Pode observar que a tua vida está falando para você onde você está. Essa é aquela história de reconhecimento que você fala? É a história do reconhecimento. Isso mesmo, Fábio. Foi bem, hein? Então, neste vídeo, eu vou dar orientações práticas para você entender um pouco melhor sobre esses acordos e viver um relacionamento mais feliz. Vamos buscar aqui. Eu vou contar a história da Suelen, Fábio. Suelen. Então, vamos lá. Suelen de Dallas. Isso. Suelen que não é de Dallas, é do Brasil mesmo. Eu nem assistia esse seriado, mas já não sei. Está tudo certo. Ela achava que ela poderia viver sozinha. E até quando ela quis mudar, né? Ela quis mudar o jogo. Ela percebeu que ela estava presa às palavras dela. Porque quando você fala, pode continuar, quando você fala as coisas, né? Aquilo fica repetindo na sua cabeça. E quanto mais você fala aquilo, né? Mais aquilo se manifesta. Então, ela estava separada, um filho adulto, né? Ela se dedicou e ela se escondeu atrás dessa história de cuidar do filho. Muita gente faz isso. Nada de errado. Porque a gente... Sabe? Você fez uma escolha. Você tinha que cuidar mesmo. Mas o que eu quero chamar a atenção para você. Que em qualquer escolha, tem um lado bom e um lado ruim. A gente paga um preço pelas nossas escolhas. E a gente pensa que a gente não está escolhendo, mas a gente está escolhendo. E escolhas também são acordos. Esse é um ponto importante. Então, a primeira coisa que a gente está falando aqui. Quando eu estou escolhendo, não é que talvez não seja sempre, mas existe uma chance grande de eu já estar me preparando para fazer um acordo. Exatamente. Mesmo que a escolha seja uma escolha passiva. É. A escolha passiva, que o Fábio está dizendo aqui, é a escolha quando você faz sem fazer. Tipo assim, eu não faço nada, eu toco a vida como ela é. É só uma escolha. Você fica pensando sempre, nossa, eu fiz aquela escolha. Não. A escolha é passiva. Entendi. Então, depois de uns anos, que passaram uns anos na vida dela, que ela se sentia sozinha, ela tentou ter alguém. E aí, tudo deu errado. E ela começou a dizer, de novo, que estava tudo certo ela permanecer sozinha, quando, na verdade, ela não queria estar sozinha. Ela queria estar em troca. Porque, realmente, ficar sozinha não tem problema. De novo, é uma escolha, é um movimento da vida da pessoa. Mas, assim, você tem que estar feliz que você está fazendo isso. É como se ela estivesse vivendo, vamos dizer, uma agonia da solidão. E aí, ela reforçava que aquilo era uma escolha para ela. Exatamente. Mas, na verdade, mais ou menos. Agora, observa o fato. Ela tinha feito, sem saber, um acordo com o astral. Um acordo aqui no presente. Isso é perigoso. Pensa. Toda hora ela dizendo, eu não quero ninguém, eu estou bem sozinha. Ela reafirmava a condição da história que ela criou para ela mesma. E aí, quando começou a fazer o Ho'oponopono, que ela conseguiu captar essa parte, ela passava muito mal. Ela tinha tontura, ela tinha dor de cabeça, ela perdia o sono. Por quê? Porque estava mexendo naquilo que ela guardou dentro dela. E aí, finalmente, ela compreendeu, na segunda aula do curso, vou falar do curso agora para vocês. Na segunda aula do curso, que, na vida da gente, os parceiros e todas as pessoas, eles estão nos ensinando alguma coisa. Ninguém é seu amigo, ninguém é seu inimigo, cada um é seu instrutor. Exatamente. É o segundo passo do método. É o segundo passo. Então, essa energia do outro estar ensinando, ela não aceitava. Porque como ela sofreu... Exatamente. Como ela sofreu, se fechou... Não, eu não acho que é sutil. Eu acho que quando você sofre por uma situação e aquilo pega muito pesado com você, quando você passa por uma coisa muito ferrada na sua vida, aquilo não é sutil, não. Você se fecha mesmo. O mais normal que as pessoas se fechem. Não, não. O comportamento não tem nada de sutil. Mas o que está por trás desses motivos todos é bem sutil, na minha conta. É. Que ela não estava querendo aprender com as coisas da vida. E você tem que aprender com as coisas da vida. As coisas da vida estão aí para te ensinar. Então, quando você se recusa, o que acontece? Você vai se fechando. E ela foi se fechando e foi ficando sozinha. Porque havia uma recusa de aprender. Todo mundo que passa na sua vida vai te ensinar alguma coisa. E isso é um acordo bem ruim que ela fez. Né? Porque ela não conseguia sair desse lugar. Ela não conseguia mudar o acordo. Será que você também não está agindo assim? Às vezes a gente está agindo assim e a gente não entende muito bem. Então, cuidado com o que você fala. Porque aquilo que você fala, você acredita e aquilo começa a incorporar em você. E aí eu quero que você pense, aqui nesse vídeo, como estão sendo os seus acordos. Olha, quem está identificado com essa história de, ah, eu estou bem sozinha, estou bem sozinha. E, na verdade, a pessoa não se sente bem sozinha. Porque a pessoa pode se sentir bem, né? Pode. Não tem problema, né? Claro que não. Cada um faz uso da sua vida como quiser, né? Está tudo certo. Mas quem se identificou e não gostou de se ver assim, a gente pode mudar. Esse é o lado bom. Eu não sei se você conhece como que terminou a história da Sueli. Não, não tem. Não tem um fim. Sabe? Essa você... Foi só um episódio. Isso está em construção. A pessoa descobriu, entendeu. Agora ela vai ter um trabalho na vida dela para mudar. Porque é um trabalho. Autoconhecimento não termina. Autoconhecimento nos transforma. Triste, né? Eu acho que essa é uma história muito triste. Muito triste. E, infelizmente, bem comum. Parece uma coisa antiga, né? Porque, hoje em dia, as pessoas se conhecem mais. Pelo menos, tem oportunidade. Antigamente, namorava e tal. Hoje, um casal de namorado vai ter sexo, vai transar, vai ficar junto, tem a liberdade de ficar um na casa do outro. Isso é normal hoje. Então, os casais têm muito mais oportunidade do que os nossos pais tinham no sentido de se conhecerem. Sempre tem comparação. Então, dá para entender, que eu acho que dá para entender, o caráter, a personalidade, os prazeres do companheiro antes de casar. E a gente tem que observar. E eu não sei porque muitas mulheres, mocinhas aí que estão assistindo a gente, muita gente passa por cima dos sinais. Ah, homem também, né? Não é exclusividade da mulher, isso. Ah, muita exclusividade de mulher. O homem é um... Com fim. O homem também não presta atenção, muitas vezes. É. Cai na roubada, né? Não é assim que não presta atenção, né? Parece que as coisas, na relação, elas começam a aparecer. É. Porque a diferença é que, talvez, assim, ou o homem ou a mulher... Eu acho que é parecido. De repente, posso estar enganado e a mulher tem mais esse comportamento do que a homem. É, eu acho que... Porque tem coisas que você não percebe, simplesmente. Da pessoa, né? Ou você não quer essa atenção, né? Ou não quer perceber. Acho que é mais a história de não querer perceber do que não perceber, sabe? Fato é que o casamento, morar junto, pode sugerir mudanças que nem sempre acontecem no mundo real, sabe? A pessoa fica pensando nas mudanças que vai acontecer. Aí nós temos um problema. Sabe qual é o problema? As expectativas. O que a menina esperava do casamento e o que ele esperava do casamento eram coisas diferentes, né? Alinhamento, né? E aí, acordos devem ser baseados na calma e na observação da necessidade do outro. Então, a gente tem que olhar para as pessoas. Nós precisamos estar abertos a nos adaptar ao outro e ao mesmo tempo saber dos nossos próprios limites. Se o marido queria continuar com a vida de solteiro, ele, de alguma forma, não aceitou o acordo do casamento. Porque muda, né? Você casou? Muda. E aí, o que essa moça podia fazer? Eu quero chamar atenção aqui de um ponto, assim, que eu considero muito, muito importante. O fato é que as pessoas mudam. As pessoas mudam. Elas ficam mais velhas. Elas fazem outras coisas. E, às vezes, as mudanças não são boas. Ou não são bem percebidas. Pois é. Porém, seja qual for o resultado, tudo o que aconteceu começou antes do casamento. Porque, veja bem, antes, os dois iam no barzinho. Os dois viravam a noite bebendo. Os dois passavam a noite com os amigos. Quer dizer, havia um acordo entre eles, aqueles acordos que não se fala. A história é que os dois gostaram de fazer a mesma coisa. Exatamente. Porque aí eles combinavam pra casar. Aí, quando casou, ela não queria mais. Então, às vezes, as pessoas se decepcionam com as mudanças da regra do jogo. Então, no caso, pra essa união dar certo, precisaria, assim, de muito boa vontade dos dois. Os dois tinham que estar dispostos. E isso serve pra qualquer relacionamento que a pessoa pense em resgate. Pra se resgatar um relacionamento, os dois têm que estar afim. E bons acordos são baseados na calma e observação do outro. E na sua própria observação. Isso é um processo, né? Uma coisa que a pessoa tem que se acostumar a fazer, né? Processo. Como que o Ho'oponopono poderia ajudar essa pessoa? Então, o Ho'oponopono, eu acho que a sugestão que eu dei pra ela, era assim, pra ela pedir clareza nas decisões que ela precisa tomar. Ho'oponopono pra ativar a autoestima também. Porque ela ficou completamente perdida e desamparada. Porque ela perdeu, assim, ela perdeu a conexão com ele. E às vezes, infelizmente, as coisas dão certo e às vezes as coisas dão errado. É da vida também, né? Tá errado, é da vida. Nossa, se a gente perguntar agora, aqui pra você que tá me vendo. Ufa! Quem se identifica com essa coisa de perder a noção de quem você é porque você está casada? Deve ter um monte de gente que tá nessa situação. Porque esse tipo de história também é muito comum, porque a vida realmente consome a gente. Se você facilitar, o tempo passa num piscar de olhos e aquilo que preenchia os seus dias e que oferecia, vamos dizer, uma mistura de prazer e desafio, de repente aquilo passa. E você fala, meu Deus, onde eu estou? Quem eu sou? Isso acontece muito com as mulheres. Porque elas veem os filhos crescerem e depois os filhos vão embora, o que é normal. E algumas mulheres perdem a conexão com o marido. E elas acabam até culpando a família das escolhas que tiveram, dos compromissos que foram assumidos. E eu sinto muito em dizer isso, mas seja como for que isso aconteceu, isso foi uma escolha sua. São tais, são as tais das escolhas que elas não são muito conscientes. É escolha sem ser uma escolha consciente. É uma escolha sem ser uma escolha, exatamente isso. E os bons acordos de casamento e de vida, eles são baseados em não guardar mágoas e manter a sua beleza, manter os atrativos da vida. Então veja bem, alguns acordos nos relacionamentos, eles não são feitos exatamente entre os parceiros. São acordos que vão acontecendo, não falados, são aqueles que são os acordos tácitos. Cada um terá o compromisso de se auto-administrar na vida. Porque você veja bem, nesse caso, essa mulher, o marido era um algoz da vida dela. Nós ficamos com as pessoas porque, de alguma forma, nós aceitamos as coisas como elas estão, como elas foram colocadas na nossa vida. Nós aceitamos e nós permanecemos compactuando com isso e a gente vai vivendo. E, às vezes, o fato de ir vivendo significa que você aceitou o que você tá vivendo. É bem complicado isso, mas você acha que uma situação como essa, onde a pessoa perdeu a identidade, e, de repente, ela tá começando a entender que isso tá acontecendo. Tem alguma forma do Ho'oponopono, de você fazer Ho'oponopono pra resolver isso? Ou, pelo menos, pra endereçar isso, de alguma maneira? O Ho'oponopono vai ajudar a fazer as pazes com a vida. Porque, às vezes, rola em situações assim da pessoa ficar muito deprimida, dela ficar quieta. E, às vezes, ela tá guardando um monte de raiva dentro dela e ela está descontando no marido. E ela não está aprendendo a lidar com o que a vida trouxe pra ela de resultado. E vamos, nós aqui, tentar nos libertar da mágoa, do sentimento de mágoa, porque a mágoa prende a gente, a mágoa segura. O Ho'oponopono deve ser feito pra limpar essa mágoa. Porque quem vive na mágoa vive no passado. E, aí, a gente não aprende com a vida. Quer dizer, se você fez tudo isso pra você, se você criou os filhos e a vida mudou, e hoje o filho não tá mais com você, e você tá sozinha, e tá chateada, e tá brava, ou tá triste, é seu assunto, sua vida. Então, aí, chega o momento de você investir em você, você olhar pra você. Bom, o que que eu posso mudar? O que que eu posso mudar na minha vida? Aí começam essas perguntas, né? De você com você mesma. Então, é uma coisa pra dentro. A Indira Werner. Fui casada durante 18 anos com um alemão. Divorciada há dois. Agora sinto-me como se eu estivesse congelada. Eu estou me reencontrando. Então, meu amor, seja muito bem-vinda. Quero te convidar pra você fazer parte da jornada dos relacionamentos felizes. Vai ser lindo esse nosso trabalho. E pra tudo, que são questões emocionais, pra tudo que a gente vive, existe cura. Existe cura. Só que dá trabalho, tem que investir, tem que cuidar, tem que determinar. Eu falo muito isso no meu Telegram, que as pessoas ficam esperando resultados meio mágicos, né? Ah, eu fiz Ho'oponopono, nada aconteceu. E aí? Você fez Ho'oponopono e o que mais você fez? O que mais você fez no sentido de atitude, de comportamento, de buscar mudar o seu olhar, de buscar trabalhar com as coisas, com as pessoas, com a família, de um outro jeito. Porque se você não fizer essa mudança, assim, só fazer Ho'oponopono maquinalmente segurando o seu japa-mala, você vai ativar as curas, depois você tem que tomar as atitudes. Eu acho que não é fácil, mas tem que começar por isso, né? Em algum lugar a gente tem que começar, né? É isso aí. Bom, eu quero te dizer que você fez esse acordo porque você encarnou neste planeta. Aí já não fui fofinha, mas é assim mesmo. Ené, você tem, nesta vida aqui, pais para cuidar porque eles ficam velhos e a gente tem que cuidar dos nossos pais. A gente tem filhos para cuidar porque a gente resolveu ter filho. E a gente tem relacionamento para cuidar porque, se você está casado com alguém, seja que tenha cinco anos, dois anos, um ano, dez anos ou vinte, você tem que cuidar desse relacionamento. Não maltrate o seu marido, não maltrate a sua esposa, não trate o seu parceiro de qualquer jeito, não faça isso. Porque se você fizer, vai estragar, vai dar ruim. Vai dar ruim, com certeza, vai dar ruim. Então, ao longo da nossa vida, da passagem da vida, os cenários mudam, as coisas mudam e podem ganhar peso, isso acontece. E aí, assim, nesse caso de buscar reconhecimento, que eu acho que todo mundo busca reconhecimento, é uma coisa que você tem que ficar esperto. Porque se você depender do elogio das pessoas para você se sentir bem, vai rolar decepção. Porque as pessoas estão pensadas nelas mesmas. Será que o marido também não está querendo ser reconhecido? Será que o teu parceiro ou a tua parceira não quer que você chegue e fale assim, olha, poxa, obrigado porque você está nutrindo essa casa. Obrigado porque você é um bom pai, uma boa mãe. Às vezes, o parceiro ou a parceira, alguém que está ali com você, essa pessoa também está esperando uma palavra boa sua. E aí, a gente fica só esperando, nós não estamos prontos para ser São Francisco. Não deu ainda, né? Não estamos lá, não chegamos lá ainda. As coisas são o que elas são. Não foi ninguém que criou a sua vida para você viver. Os mestres falam isso o tempo inteiro. Você é o senhor da sua vida. O jogo da vida, ele vai se armando. E os filhos, quem tem filho pequeno, quem tem filho adolescente, filho vai crescer. Nossos pais, se eles não morrerem antes, eles vão envelhecer. E vai sobrar para alguém cuidar. E a chama do casamento é todo dia. Ela tem que ser, de alguma forma, trabalhada na sua energia, na sua emoção. Então, quem que fez esse acordo? Esse é o acordo do planeta Terra. É assim que funciona aqui, não é? E tudo isso depende de cada um de nós. Ser mais feliz depende de cada um de nós. E eu acho muito importante a gente olhar, nesse caso, do reconhecimento, que a pessoa está buscando, buscando o reconhecimento. O que que levou você a buscar esse reconhecimento para viver mais feliz? Essa é uma pergunta boa. Não é? O que que levou? O que que levou essa pessoa a buscar esse reconhecimento? O que que a gente pode falar assim? Eu posso falar que bons acordos envolvem conversas, ajudas, boas palavras, carinho. E as pessoas têm que investir uma no crescimento da outra. Então, quando alguém se casa, observe que existe uma dinâmica acontecendo entre a relação. Você está crescendo e o outro também. E depois vem os filhos, vem os acontecimentos, o emprego, não emprego, cuidar da criança, né? Todas as coisas que acontecem na vida. E tudo isso faz parte. Apesar de você estar com alguém, né? Isso não deve ser um peso na sua vida. Cuidar da pessoa não tem que ser um peso. Cuidar das pessoas não deve ser um peso. Eu acho complicado achar que é peso, né? E aí você já sabe o que eu vou te perguntar, né? Como é que o Ho'oponopono pode me ajudar? Numa situação como essa, como que o Ho'oponopono pode me ajudar? Então vamos. O Ho'oponopono, nesse caso, é para a pessoa crescer, evoluir espiritualmente. A pessoa precisa assumir a responsabilidade com a sua própria felicidade, com a sua vida. Não é alguém que tem obrigação de fazer você feliz. Você tem que ser feliz porque você está cuidando de você, porque você está aprendendo, né? Então faça Ho'oponopono também para limpar essas crenças limitantes de que você é cobrado, de que você não tem valor, de que você não tem luz. Eu acho que talvez assim, muito do que a pessoa está vivendo é resultado de uma percepção. Muito do que a pessoa está vivendo pode ser realidade. De um jeito ou de outro, cabe a ela mudar ou a percepção ou a realidade. Sim, sim. Eu acho que para isso o Ho'oponopono pode... É importante a pessoa tirar o peso, né, Fábio? Pode ajudar a tirar o peso do que a pessoa está vivendo. Então vou falar do caso de uma menina, vou chamá-la de Vera, que ela tinha um acordo baseado na sedução. Muita gente vai reconhecer isso. Um acordo com a vida. Ela era uma mulher sedutora. Ela vivia em função de roupas bonitas, de se arrumar lindamente, porque ela acreditava que somente ficaria com alguém se ela fosse assim linda. Era uma crença que ela tinha, muito forte. Então ela era formada, ela trabalhava, né? Mas ela estava presa a essa crença limitante da sedução para receber o amor. Era tudo um jogo. Ela jogava com o destino. Então era um acordo não verbal e era um aprisionamento mental carregado de memórias de vidas passadas. E eu, em sessão de vidas passadas, eu já vi muita gente passar por isso. Muitas mulheres aprisionadas ao sentimento de tenho que ser linda, tenho que fazer tudo, tenho que arrumar. Nunca é o suficiente, sabe? Então nós podemos ficar presos a esses acordos que não são verbais. É o nosso sentimento. E aí ela fazia roupa no pono, olha o absurdo da coisa. Para ela ficar ainda mais linda, ainda mais atraente. E o que acontecia? Ela estava reforçando a crença de que nunca ela estava adequada, bonita para ser amada. Nossa, essa eu nunca tinha visto. Fazer roupa no pono para ficar mais bonita? Para seduzir? Ela estava reforçando a crise. Aparentemente isso não tem nada de mal. Mas era um roupa no pono para fora, para a sedução. Então tinha mal. Era ruim para ela. Entendi. A pessoa se sentia feia. Ela não era feia, mas ela se sentia feia. E aquele roupa no pono daquele jeito estava... Assim, só o pensamento dela não é o suficiente. O que eu sou não é suficiente. O que eu sou não é suficiente. Não basta. Ela estava fazendo para atrair alguém, não para ela se amar. E eu já vi mulher feia bem casada. Com um homem bonito, com um homem legal. Não é termômetro. De onde a gente tira isso? Então, o jeito certo, né? Eu vou contar uma outra história aqui. Vai por aí, né? Tem uma moça que ela descobriu roupa no pono. Veja como as pessoas descobrem o poder do roupa no pono. Depois de uma separação. E aí ela estava reescrevendo a caminhada dela. E aí ela foi de cabeça. Ela fez o certo. Pedindo as limpezas. Pedindo aberturas. Pedindo para mudar o pensamento. E ela tinha ficado muito magoada com as atitudes do ex-marido. Que foram atitudes pesadas para ela. Mas ela pediu para limpar nela. E ela resolveu que ela iria quebrar aquela conexão que ela tinha com ele. E que ela iria seguir para frente sem mágoas. Foi um lindo caso de roupa no pono para dentro. Então ela fez assim. Não, eu quero tirar tudo o que pertence. E eu quero dizer para você. Se você se sente feia. Que era o caso da outra menina. Ela não era feia, tá? Ela não era feia. Era uma moça bonita. E uma moça preparada, estudada, tudo. Se você se sente feia. Roupa no pono é para você se amar. Se ame. No momento em que você se ama, a vida melhora. E você não se sente mais feia. E não se sente mais feia. Olha só. Se você se sente pobre, é a mesma coisa. Tira a pobreza. Divindade limpa em mim o sentimento da pobreza. Roupa no pono também é uma escolha de libertação dos acordos errados. E abrir para acordos do bem. Então, eu mostrei muita coisa. Mas vamos lá para alguns tópicos que eu quero que entrem na sua cabeça. Então, agora é o momento de pegar o caderninho de notas. Caso você já não tenha pego. Caderninho de notas. Acordos nem sempre são expressos em palavras, nem em papel. Mas eles existem. E tem dois. Escolhas também são acordos. Essa vai fazer o povo pensar. Sim. E tem três. Bons acordos são baseados na calma e observação da necessidade do outro. São acordos que são feitos com amor. E tem quatro. Acordos nos relacionamentos não são feitos exatamente entre parceiros. São os acordos tácidos não falados. A gente não enxerga, não pensa. Ai, não tem acordo. Não fiz. Fez. Porque existe um jogo entre você e a outra pessoa. Tá certo. E cinco. Bons acordos envolvem conversas, ajudas, boas palavras, crescimento de ambas as partes e espiritualidade. Essa é a nossa conclusão de hoje. E se você gostou do tema, eu lanço periodicamente um workshop que trata das conexões espirituais para você criar relacionamentos felizes na sua vida. Quando você estiver assistindo a esse vídeo, pode ser que as inscrições estejam abertas. Pode ser que não estejam. Se não estiverem, tem uma lista de espera para você se inscrever e ser um dos primeiros a serem avisados. O link deve estar em algum lugar dessa página. Toda semana eu lanço novos vídeos. Por isso que tal você assinar o meu canal? E clique no sininho para ser avisado assim que um novo vídeo for pro ar. Me siga no Instagram. O meu perfil é msorlovas. Assine o meu Telegram. Todos os dias tem uma reflexão, um pensamento, uma mensagem para você. O link está aqui na página. Foco no bem. Vamos na luz. Eu vejo Deus em você. Namastê. Eu te peço perdão.